Fala pessoal, me chamo Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e atuo como professor municipal da aula para uma turminha de quinto ano. Antes de mais nada, já quero convidar-lhes, assim possível, se inscreverem no canal, clicarem no sininho para ativar as notificações e ficarem por dentro de tudo de novo que aparece por aqui e também já convido a ir deixando aí o seu like. Para você que chegou até esse vídeo buscando conteúdo de folclore, lendas e mitos nacionais, não deixe de clicar aí embaixo na descrição do vídeo para ter acesso a todos os links de todas as lendas que eu já trouxe aqui no canal. Vale muito a pena dar uma conferida. O personagem da lenda de hoje teve a sua origem na mitologia portuguesa e a sua história chegou até aqui, no Brasil Colônia, durante o processo de colonização. Aqui no Brasil, essa lenda se fixou na região Nordeste. No Piauí, em Pernambuco, por exemplo, essa história, essa contação, data do século XIX e do século XX. Esse personagem é um híbrido de homem e de cabra, sendo conhecido pelo nome de Cabra Cabriola. Você já ouviu falar dessa história? Conhece esse mito? Fiquem ligados e confiram essa contação. Cabra Cabriola é uma espécie de cabra, meio bicho, meio monstro, que pode soltar fogo e fumaça pelos olhos, nariz e boca, ou seja, um ser monstruoso. Essa criatura sai à procura de meninos levados, travessos e desobedientes, que não respeitam regras ou seus pais para fazê-los desaparecer e, por vezes, comê-los. Cabriola entra nas casas pelo telhado, janelo ou portas e, com a sua voz rouca e sobrenatural, cantarola a sua canção da morte. Cabriola entra nas casas pelo telhado, cantarola a sua canção da morte. Astuta como uma raposa, fedida como um bode, rápida como uma onça e forte como um touro. Assim é Cabra Cabriola, que por vezes imita a voz da mãe ou do pai da criança que ela quer apontegar. Quando, no silêncio da noite, alguma criança chorava, diziam que Cabriola estava devorando algum malcriado. E o melhor nessa hora era rezar com fervor. Já em casa de menino obediente, bom era para a mãe, pois Cabra Cabriola não passa nem perto e não tem interesse por quem segue as regras. Cabra Cabriola é uma espécie de bicho papão e esse personagem específico possui algumas variações que, inclusive, eu já trouxe aqui no canal e que você não pode deixar de conferir. Como, por exemplo, o mito afro-brasileiro do guibungo, uma espécie de bicho papão africano, a lenda da cuca, uma espécie de bicho papão feiticeiro que se popularizou como um perolobado, e a própria lenda do bicho papão, aonde nesse mito, nesse vídeo, tive a parceria do dublador pré-de-mascarenhas. Muito curioso pensar que o mesmo personagem pode ter diferentes leituras, não é mesmo? Curiosas também são as curiosidades que eu separei para vocês. Fiquem ligados, confiram aí. Curiosidade sobre os caprinhos Curiosidade número 1 Os primeiros animais domésticos As cabras foram uma das primeiras espécies de animais a serem domesticadas, cerca de 10 mil anos atrás. Restos de cabras foram encontrados em sítios arqueológicos na Ásia Ocidental, que remonta cerca de 9 mil anos atrás. Curiosidade número 2 Olhos deitados Algumas pessoas se assustam com as pupilas estranhas nos olhos das cabras, contudo, esse formato inclinado normalmente pertence a animais que pastam, Pois proporciona o maior campo de visão sem absorver tanta luz, permitindo estar sempre vigilantes. E olha que curioso, o personagem principal de Naruto Shippuden, anime mundialmente conhecido, quando entra no modo sábio, também conhecido por modo senin, fica com as pupilas iguais a de um caprino. Curiosidade número 3 O banho da rainha A história conta que Cleópatra, famosa rainha do Egito, banhava-se com leite de cabra, a fim de conservar sua pele jovem e macia. Isso porque esse leite é rico em ácido lático, composto orgânico responsável por realizar a renovação celular e deixar a pele sedosa com aspecto aveludado. Curiosidade número 4 Piripaque caprino Quem aí lembra do Piripaque do Chaves, onde ele ficava paralisado quando estava com medo? Pois é, as cabras do tipo Fenton também tem piripaque, pois quando assustadas, sofrem contrações espontâneas, paralisando os músculos do corpo todo, caindo apáticas. Curiosidade número 5 Cabras aranhas Cabras que vivem no Marrocos são capazes de escalar árvores em busca de seus frutos, e em relação às sementes, elas cospem ou excretam, ajudando a reflorestar a área. Já as cabras montanhesas são ainda mais radicais, elas conseguem escalar paredões rochosos e montanhas, chegando a lugares verdadeiramente altos. Mas elas não fazem isso por esporte não, mas sim em busca de alimentos. Hum, e você aí achando que elas eram alpinistas, hein? Curiosidade número 6 Cabra ciclope Ciclopes são criaturas da mitologia grega com um único olho, o mesmo motivo para o nome dado ao personagem Scott Summers, o ciclope do X-Men, que usavam óculos de lente única. Pois acreditem, também existem cabras ciclopes. Uma doença chamada ciclopea, causa má formação no cérebro, em relação à separação dos dois hemisférios, e, desse defeito genético, pode fazer a cabra vir com um olho só. Casos assim já aconteceram, por exemplo, na Índia e em Pernambuco. Bem, vamos então chegando ao final da contação de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curtido, da contação do mito da lenda da cabra, cabriola, e também das curiosidades com relação a esse mito que eu trouxe aqui no canal. Se você quiser conferir mais vídeos de folclore, lendas e mitos brasileiros, além de clicar na descrição aí do vídeo, também pode clicar aí acima, nos cards, para serem direcionados diretamente para a playlist contendo todo o conteúdo desse tipo de material que eu já trouxe aqui. Não deixa de conferir. Gratidão para você que assistiu até aqui, compartilhe o vídeo aí com seus contatos e não deixa de se inscrever no canal. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui, fui, fui!